Estamos esquentando as nossas turbinas do capítulo 3 e vamos lá. Atenção! Existem cinco princípios materiais importantes dentro do Ayurveda. Que princípios são esses? Pritvi, Jala, Agni, Baio e Akasha. E existem três outros bagulhos para formar um oito. Uma deles vai ser chamada de via de regra de Manas. Outro deles vai ser via de regra chamada de Kala. E outro deles vai ser via de regra chamada de Drk. Esses oito componentes, eles são os Asta Drávias. Daqui a pouco eu escrevo direitinho lá como é que é essas coisas. Mas a ideia é basicamente o seguinte. Tudo existe a partir de um substrato material. Que são os Panchamahrabutas. Os Panchamahrabutas são a versão densa de um substrato prânico, energético. Ok? Então, isso é tipo o X e o Y da coisa. Sempre um substrato denso vai estar relacionado a um substrato psíquico, energético, que seja, e esse vai ter a sua correlação lá, BBA, Bionímica. Mas existem dois pontos que, digamos assim, são ilustres e desconhecidos no nosso Ayurveda contemporâneo e tem a ver com isso que a gente está chamando de Daiva, Vyapashraya, Chikitsa. Que são duas palavras que é Kala e Drk. Kala é traduzido como tempo. Drk é traduzido como direção. Aqui a gente vai estender um pouco a ideia de que Kala é do tipo, qual é o momento que o médico dá o medicamento? Ou qual é o momento aonde o Shodhana deve ser aplicado no Panchakarma, etc. Para a ideia de que Kala é um código para a noção de, o Karma depende do tempo para ser florido, para ser, digamos assim, desabrochado. Ok? Então, dentro desses oito componentes, a gente está meio que lendo aqui, propondo a leitura, de que Kala é, dentro do Ayurveda, se você tem uma visão pequena do Jyotcha, você vai enxergar apenas os Kalas Ayurvédicos, as noções de tempo que cabem dentro do Ayurveda como Yuktivyapashraya, Chikitsa, enquanto um Ayurveda clínico. Esse Ayurveda, ele vai perder a noção de você eventualmente estar numa marra da Asha tal, e você está num período kármico assim, ou assado, que faz parte da noção abrangente, transayurvédica, de tempo, mas ainda intravédica. Ok? Porque esse conceito, o Ayurveda não desenvolve plenamente. Ele, digamos assim, uma parte dessa bagagem, sabe quando você viaja num avião e, tipo, teu filho leva uma bagagem sua, porque você tem mais bagagem que ele? Sabe, extrapola para um outro reino de estudos, uma outra especialidade, vamos chamar assim. Agora tem uma outra palavra que é pior ainda, que é drk, que é D-R, deixa eu ver se é drk, depois eu chego, se é D-R-I, eu acho que é D-R-I, K ou se é drk? Dr, deve ser drk. Drk, né? Porque tem de drk, tem a ver com direção. Ok? Dr, pontinho, embaixo, K, deve ser. Daqui a pouco eu chego. Então, esse treco, a gente poderia dizer de, do ponto de vista da nossa linguagem ocidental contemporânea, ele é o lugar onde os fluxos biomagnéticos do planeta Terra influenciam o sistema. A gente, quando está, digamos assim, gravando, e o aspirador de pó começa a tocar, ele, de alguma maneira, influencia um barulho de fundo, que muitas vezes a gente não percebe. E a gente se torna meio que inconsciente disso. Mas a gente vive num planeta que pulsa magnetismo a todo instante. Desculpa. Tudo bem, fez parte do exemplo. Nesse contexto, quando a gente está estudando duas direções fundamentais que existem no planeta Terra, a gente extrapola o nosso Ayurveda para o vasto, que é, existe, o Sol sempre nasce no Leste, e ele sempre se põe no Oeste, independente de onde você está no planeta. É claro que se você estiver no Polo Norte, ele está, digamos assim, fazendo bolinha na tua cabeça. Mas, ok, vá lá. A gente, no geral, não vai estar como humano no Polo Norte, ok? Ou no Polo Sul. É frio demais. Quer dizer, pelo menos ainda é frio demais. E tem um outro fenômeno, que é o fenômeno de linhas de forças magnéticas do planeta Terra. Que não importa se você está no Hemisfério Sul, no Equador, ou no Hemisfério Norte, esse é o único elemento, do ponto de vista da ciência contemporânea, que é capaz de justificar a noção de vasto, do ponto de vista da cultura da ciência védica. Então, se você dorme com a cabeça para o Norte ou não, no Ayurveda, a gente viu lá nos Puranas, e do Ganesha, etc. Se você está dormindo com a sua cabeça apontada para o Norte, o Sadguru tem uma visão diferente disso. Mas, quando a gente está com a nossa cabeça dormindo para o Norte, a gente está fazendo com que a nossa alma tenha mais autorização, digamos assim, de ir para o topo da Terra. E esse topo que a gente está falando não é o Polo Norte geográfico, é o Polo Norte magnético. É aquele que você liga a bússola e acontece lá. Não sei se vocês sabem, mas se você for pela bússola para o Polo Norte, você não chega lá, do ponto de vista geográfico. Porque ele não está exatamente em cima do negocinho que seja. Então, a gente tem ferro no nosso corpo. O planeta tem ferro. O planeta é um grande ímã. E a gente é uma... Como é o nome daquele negócio? Palha de aço? Sabe quando você pega o ímã? E você fica desenhando? Certo? Então, na medida em que a gente se relaciona com esse... Com esse treco. Que o Chikun, né? A visão chinesa, ela desenvolve mais esse aspecto do Prana do que a visão Hindu como um todo. Você é capaz de, tipo, fazer aqui uns negócios absurdos do YouTube, de ficar parado lá, o cara que faz o Chikun. E de 50 pessoas empurrando ele, ele cria uma conexão magnética com a Terra, tal qual que ele vira um poste de cimento. Ok? Então, dentro desse estudo, existe uma noção que é... Para onde você está virado? Se você está virando para o Norte magnético, ou se você está virado para o Sul magnético, o teu corpo, a sua bolha de elétrons, ela... Sabe quando tem o vento solar? O Sol, ele também não é um negócio, digamos assim, muito uniforme. E a Terra, ela tem um escudo magnético que faz com que as rajadas de plasma que o Sol emite, quebram os satélites, etc e tal, esse escudo da Terra faz com que esse vento solar... Meio que vira um guarda-chuva. Ok? Dessa mesma forma, a gente se expõe ao vento solar, se colocando mais para o leste, e a gente se conecta mais com o polo magnético da Terra, se colocando mais para o Norte ou para o Sul, etc. Esses dois vetores, um mais luminoso e o outro mais magnético, faz parte de uma cultura que a gente perdeu. O que a gente tem de vasto hoje em dia é uma cultura, digamos assim... Onde eu acho que eu vi um gatinho e ele existe a construção de templos, ele existe a construção de hospitais que veio daquela civilização lá, pré-védica, do sul da Índia, dos chivaístas, do Adiog, do 15, sei lá, mil anos quanto antes do período glacial, etc. Essa civilização foi a que desenvolveu esse estudo que hoje em dia a gente chama de panchamahabutas, etc. E que foi a civilização que... Não estou dizendo que os védicos, os rixos não tinham, mas é uma outra, digamos assim, é uma outra vertente da coisa. Essa marra civilização que lá o Ravana tinha, o helicóptero que o irmão, digamos assim, dele tinha, etc. Essa marra civilização tinha esse conhecimento. Eles eram, digamos assim, esses grandes panditas que hoje em dia, pelo menos o Tamil Nadu já está conseguindo botar uma cabecinha para cima e falar, ô Índia, segura a ponta aí que a gente está começando a traduzir do Tamil para o Hindi, etc. Para o inglês ainda nem tanto. Mas, do ponto de vista do que a gente está colocando aqui, para o Ayurveda, se você está fazendo um mantra virado para o leste, ou para o sul, ou para o oeste, ou para o norte, para esse Ayurveda de Daiva Vyapashrayatikitsa, o estudo biomagnético, bioelétrico magnético do planeta Terra entra na conta. E aí, do ponto de vista da civilização védica, vai entrar na conta, parece que as nakshatras, a civilização védica, se elas não inventaram isso, elas meio que desenvolveram muito. A relação do sol e da lua, é uma relação, e do posicionamento da lua, é uma relação que talvez pelos, digamos, os rishas estarem lá no Himalaia, é muito fácil, digamos assim, ver estrela lá, tinha muito o componente de entender a posição da lua, em termos de crescente e decrescente, e qual ponto cósmico aquela antena, que é a lua, estava, digamos assim, emitindo o Jovem Pan, Transamérica e etc. Se você vai colher aquela planta na nakshatra de Ashwini ou na de Barani, faz uma diferença absurda no qual mantra você vai poder, digamos, acionar ali para aquilo dali funcionar. Desse estudo da direção e da luz, que é, digamos assim, essa base do que a gente está conversando, vai vir um outro estudo que a gente ainda não tem muito acesso no Ocidente, que é o estudo dos yankras. É o estudo das formas geométricas como elementos de cura. A gente, no Ocidente, tem isso como geometria sagrada das pirâmides. A gente, no Ocidente, tem isso dos octaedro, isoedro e não sei o que platônicos. Mas existe, dentro dessa cultura, indícios de que o estudo das formas geométricas e das cores fazem processos terapêuticos que, hoje em dia, a gente vai chamar de cromaterapia e etc. Mas quando a gente estiver um pouco mais para frente desse capítulo e a gente estiver falando dos bijamantras, dos chakras, etc. Um bijamantra do LAM, ele só, digamos assim, funciona de fato dentro de um yantra do LAM. Então, o processo de terapia, dentro disso que a gente está chamando de yoga, ayurveda e whatnot, vai envolver, do ponto de vista de ferramentas, o som, a cor, a forma, o tempo e o horário, né? E a direção para qual você está fazendo isso. Esses cinco elementos, eles vão compor um processo de chakra terapia que, às vezes, pelo simples fato de você estar virado para o norte e ver isso para o nordeste, o resultado já é diferente, porque, lamento, você está num planeta que os fluxos de energia, que a gente pode chamar de telúrica, campos de força, linhas de força, etc. e tal, eles fazem diferença nisso. A questão é que, uma boa... Hoje em dia, a gente tem esse conhecimento muito esgarçado. Eu, particularmente, me interesso sobre esse assunto, mas acho que eu ainda sou tibur. socorro, um, sabe assim, um mero curioso sobre o assunto. Mas, a ideia é, isso é o papo mais viajandão de Daiva Vyapashraya de Kitsa. Onde, o fato de você estar fazendo mantra às cinco da manhã é diferente de seis, cinco e meia, mas se você está virado mais para o leste ou mais para o norte, também, ao longo do tempo, você fazendo isso vinte anos, pode ser que você, de fato, perceba uma diferença. Mas a gente é uma civilização, em um certo sentido, gente, decaída, onde a gente sabe que esse conhecimento existe, mas os hieroglifos, na nossa frente, a gente ainda não consegue ler muito bem. Comentários, socorro, vamos lá, vamos ver, vamos ver, porque é tipo... Aaaaaah... Aaaaaah...